Depois de dois meses sem receber visitantes, o Senado reabriu as portas. É um público bem diferente do que invadiu um dos símbolos de Brasília e do Brasil no dia 8 de janeiro. Gente interessada não em destruir, mas em conhecer um pouquinho da história de como funciona o Parlamento Brasileiro. É muito importante a gente estar nesse espaço, que é um espaço nosso, enquanto população brasileira. E eu acho que é importante a gente entender também cada vez mais como que funciona, qual é o papel das câmaras estaduais, das câmaras federais e do Senado. Depois das imagens de caos que correram o mundo, muitos se surpreenderam com a recuperação do espaço. Eu sou de Bolívia, eu vi a notícia lá, mostrou tudo desfeito praticamente. Agora que eu estou vendo tudo bem arrumado, eles falaram que algumas coisas ainda estão arrumando, mas é muito contraste com o que a gente viu. Fico feliz que a gente tenha conseguido passar isso com instituições fortes que conseguiram resolver, e no caso até que foi rápida a restauração. Conseguiram reconstruir, a gente via em todas as notícias que aqui foi bem destruído, e a gente fica triste, né, porque somos brasileiros e sem querer, assim, eles acopolam toda a população brasileira, né, destruindo esse patrimônio cultural. Mas dá para se emocionar bastante e realmente está tudo bem bonito. O Senado Federal está de parabéns pela coragem e pela iniciativa e os esforços de toda a equipe para que o Senado Federal volte a receber, nas suas visitas institucionais, o povo brasileiro que para cá se dirige para conhecer e ver esse espaço, que é de todos nós. Quando a gente abre de novo as portas para a população, eu acho que estamos dando um recado muito claro, né, O recado de que a união entre os cidadãos e o parlamento é a melhor maneira que nós temos para fazer com que a nossa democracia amadureça, se fortaleça, e para que nós não tenhamos outra vez atos como aqueles que aconteceram em 8 de janeiro. A retomada das visitas, por enquanto, é só nos finais de semana, entre 9 e 17 horas, e sem agendamento. A cada hora, um grupo de até 50 pessoas é guiado por um roteiro de aproximadamente 40 minutos pelos principais espaços do Senado. Salão Negro, o Salão Azul, que foi bastante depredado durante a invasão, Plenário, Túnel do Tempo, Plenarinho. É uma alegria imensa poder hoje abrir as portas do Palácio e receber visitantes do Senado Federal. É convidar todo mundo para vir conhecer os nossos espaços, conhecer os corredores, as alas das comissões, os gabinetes, o plenário do Senado, para que as pessoas possam entrar aqui de maneira cívica, exercendo a sua cidadania e conhecendo esse espaço que é dele, que é nosso, que trabalhamos aqui todo dia e que também é da população brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.